Entrevista com o lateral esquerdo Martinelli, que fez sua estreia pelo Botafogo no último domingo, quando o Tricolor venceu o Vitória por 2x1 pelo Campeonato Brasileiro. Martinelli, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Martinelli, quando a torcida do Botafogo viu seu nome entre os titulares, muitos perguntaram, quem é esse jogador? Gostaria que você se apresentasse, falando do início da sua carreira, como chegou no Botafogo e quando o Claudinei Oliveira disse para você que seria titular, o que passou na sua cabeça? Boa tarde. Então, eu comecei minha carreira no Red Bull Brasil, fiz minha base lá, do sub-15 ao sub-20, e aí no meu último ano de sub-20 fui para o Internacional de Porto Alegre, fiquei um ano lá, e de lá vim para cá para o Botafogo. E sobre quando eu fiquei sabendo que ia ser o titular na partida contra o Vitória, fiquei muito feliz, para mim seria mestre no profissional, como profissional, no profissional do Botafogo, com a camisa do Botafogo, então para mim foi a realização de um sonho de criança, muita felicidade. Martinelli, agora a segunda pergunta é do Nando Medeiros, da ImprensaLivre.top. Martinelli, parabéns pelo jogo contra o Vitória, foi muito bem. Gostaria que você fizesse uma autoavaliação, pois sabemos que você teve que cumprir determinação tática, com limite para subir no apoio. Enfim, o que você tem mais para oferecer, além do ótimo desempenho que teve? Boa tarde. Obrigado pelo elogio sobre o jogo do Vitória. E assim, eu acho que fiz uma boa partida, dentro do que o professor Claudinei pediu para mim, cumprir na função tática dele. E, cara, eu gosto também de apoiar, chegar no fundo, fazer boas ultrapassagens. Tenho um bom passe, um bom cruzamento. Acho que eu posso ajudar também com boas assistências. Ok. A outra pergunta agora é do Igor, do jornal A Cidade. Martinelli, você entrou e fez uma partida consistente contra o Vitória. Agora, depois do bom jogo, como tem sido a disputa interna pela titularidade, com o Gilson voltando de suspensão? Ainda não fizemos um treino depois do jogo contra o Vitória, a gente que jogou os 90 minutos. Vai ser hoje, né? Mas, cara, com o Gilson sempre foi muito sadia essa disputa. Eu creio que me beneficia muito por o Gilson ter já passado para o mais alto nível do futebol brasileiro. Ele me ajuda muito, me dá vários toques, como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, como é melhor eu fazer. E o Gilson, cara, fora de campo também, me ajudou muito antes da partida, depois da partida veio falar comigo. Então, é muito sadia essa disputa. O Gilson é um cara que me ajuda muito. Agora, a pergunta é do Ilson Rocha, da W Sports. Martinelli, parabéns pelo jogo contra o Vitória. A qual clube ou empresa você pertence como jogador? E o seu contrato com o Botafogo, vai até quando? Eu pertenço ao Botafogo hoje, né? Tenho um contrato até dezembro do final do ano agora. E pertenço à empresa que gerenciou minha carreira, que é a MGS Sports. Ok. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Martinelli, quem foi o responsável de te trazer para o Botafogo? E você acha ter ficado tanto tempo no clube sem ter sequer uma oportunidade? Se tiver que descer para o time que vai disputar a Copa Paulista, você encararia numa boa ou considera uma injustiça? Quem me indicou aqui no Botafogo na época que eu vim foi o Diego Cabreira, né? Que eu trabalhei junto a ele no Internacional. E aí, assim que ele saiu de lá, ele veio para cá. Depois de um tempo, acabei saindo de lá também e ele me indicou aqui. Pô, cara, eu não vejo como injustiça não descer para a Copa Paulista. Para mim vai ser bom, vou ter ritmo de jogo, vou ter minutagem. E se precisar voltar a jogar o Brasileiro, eu vou estar pronto, vou estar com mais ritmo. Vai ser bom para mim. E esse tempo todo que eu fiquei treinando, cara, acredito que isso é opção de treinador. Para mim não interfere em nada, mas eu sempre fui um cara que sempre trabalhei forte, sempre no dia a dia, sempre me esforcei no máximo. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Martinelli, sua boa atuação chamou a atenção e faz a gente crer que em pouco tempo você será o dono da posição. Porém, está entre os jogadores cujo contrato se encerra agora no começo de dezembro. Essa situação já começou a ser discutida para que você dê sequência na Série B na virada do ano. A tendência é de fato ampliar esse vínculo o quanto antes. E ele termina falando obrigado e parabéns pelo jogo. Agradeço pelo elogio do jogo. Então, cara, até houve sim a procura da diretoria do Botafogo com meus representantes. Mas isso eu não estou procurando saber agora não. Estou mais focado em dar continuidade. Agora fiz o primeiro jogo e continuar jogando, estar entre o grupo. Isso é o mais importante para mim. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Martinelli, além da lateral esquerda, você também pode jogar em outros setores? Se considera um atleta moderno, versátil, para no caso de uma necessidade, encarar uma outra função tática no time? Quando eu comecei no Red Bull, como eu falei na pergunta anterior, eu cheguei lá de segundo volante, então tenho um pouco de noção e até gosto de jogar. Se precisar, não vejo problema algum. O professor Claudinei precisando de que eu faça outra função e se for ajudar o time, se for ajudar o Botafogo, para mim é uma boa, eu posso fazer uma boa. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8 Rádio TV. Martinelli, passou por aqui vários treinadores, inclusive o próprio Claudinei, aqui atualmente, e precisou um jogador da posição estar suspenso, outro machucado, para abrir espaço para você. Você acha que igual a você tem outros jogadores que se tiverem a oportunidade, podem surpreender a torcida e a imprensa também? Cara, eu acredito que no nosso grupo, todos são qualificados para estar lá dentro do campo e fazer um bom jogo, ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Isso é só questão de oportunidade, de aparecer a oportunidade de você estar pronto para cumprir a necessidade que precisa. Ok, agora a pergunta é do Neto, do GE. Martinelli, como foi o dia após a estreia? Como a família, amigos reagiram ao seu primeiro jogo? Você e todos que te apoiam, estavam ansiosos? Cara, demais. Ansiedade estava demais, porque, como eu disse na pergunta anterior, seria a minha estreia como profissional e a estreia no Botafogo, né? E assim, é muito, muito, todos ficaram muito felizes. Amigos, mandando mensagem, grupo de amigos elogiando, parabenizando, minha família. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, minha mãe me ligou já, na maior felicidade do mundo. Meu pai, falei com eles, então foi, posso dizer assim, tudo de bom, né? A vitória e a estreia, foi excelente. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma